Música 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 A CIDADE NOVA 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 Que daqui a Deus? Como que Deus? Nenhum? Para que Deus? Tudo por tudo? Eu amo! Eu quero falar sobre-cadre quando eles não vêm mais eu quero sair aqui. Eu quero falar sobre eles, não é que eles deveriam levar aqui. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre vademos desse lado. Tudo isso nos esconderia, Aquele dia dos anos, existe um dia os que não as camisetas. Aquele dia sarro é relepar a todos os que estes a comunicar. O que é isso mesmo? Se o nosso casamento ainda não gostar. O que é que não é? O que é assim que for a vida pessoal? Eu falo comigo mesmo. Eu falo comigo, que é que tá condicionado aqui? Mas para mim o que fica aqui. Essa é a dizer. Mas para mim mesmo. Então, eu acho que. Eu, eu falo falando, eles falam com ele. Mas para mimar. Acontece que isso, se Вam retorne, que não é que não há nada. A ver, comercia a manfé uma manha. Quando fizer um bom dia, isso se mostrava um homem, e quando ia vir aqui, eu tinha uma mulher em Mali. Um homem e comia ele, e a Ghoulbania e com a polícia que já estava lá, ele disse que, quando o que é quede um homem cabelo, é que o policial está morrendo, ele faz mal ver isso. Ele diz que o conhecimento próprio do primeiro". Se isso quer dizer que é o homem, ele diz que o seu homem não sabia que era como é, Então, vamos lá, vamos lá. Nos dissumões é, na pano kodi no kaba Nos dissumões é, na pano kodi no kaba Nos dissumões é, na pano kodi no kaba Nos dissumões é, soumoni ti soumon Decae fransila, viepuibamila E palipunida Soumoni ti soumon, decae fransila Música Música Música